O Amor Vida aos mortos, eu quero ver esta revolução O Amor vai explodir e vai trazer Vida aos mortos, eu quero ver esta revolução O Amor vai explodir e vai trazer Vida aos mortos, eu quero ver esta revolução O Amor vai explodir e vai trazer Vida aos mortos, eu quero ver esta revolução O Amor vai explodir e vai trazer Vida aos mortos, eu quero ver esta revolução O Amor vai explodir e vai trazer Vida aos mortos, eu quero ver esta revolução O Amor vai explodir e vai trazer Vida aos mortos, eu quero ver esta revolução 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 Vida aos mortos, eu quero ver esta revolução